O que é isso? O tema caceria do ano se levou a cabo em Pinamar, onde se concretou a semana do calendário que todos os cazadores esperam. E isso fazia que os caballos fossem um pouco pesados. Mas, obrigado a Deus, saiu todo medianamente prolijo e bastante bem. Eu sou Emilio Wesson, faço cacerias há um tempo, é um divertimento meu. Me encanta vir a Pinamar, tenho um cabalho novo, o tenho dois meses e realmente me deu uma satisfação enorme porque não pensei que era tão ligero como parecia. Também corri um pouco por a orilla que estava um pouco mais duro do piso e isso deixou que despriegue um pouco mais a velocidade. A verdade é que estuvo muito emocionante. E o Zorro, o que fez para que não o alcançasse? Correr, correr e correr. Só correr. Mas sempre há um mais rápido que o Zorro. É sempre a melhor semana do ano para nós, que nos gusta a natureza, o mar e os caballos, por suposto, que é o que mais nos unen. Assim que realmente passamos uma semana maravilhosa. É um deporte que é praticamente para toda a família, porque tenés salto, passeio, tenés passo, tenés trote, podés não saltar, podés não correr. Prácticamente podés fazer o que queres, com o cabalho. Eu recomendo a toda a família hípica que se acerque ao circuito de cacerias que vai passar muito bem. Eu considero que uma caceria na vida hípica tem que fazer. Primeiro vou apresentar ao meu cabalho, que é o Homero. Eu sou Ricardo Vila. Homero é o decano dos caballos de caceria, porque tem 25 anos. É uma idade já avançada, mas aguanta o trabalho o suficiente. O ano passado eu pensava já jubilarlo. Venimos aqui, a Pinamar, onde ele rejuvenesce, porque é nascido aqui. E eu largo e se queres saltar, que salte. Ou seja, não o exijo demasiado. E me fez a prova completa, mas a volta, em um dia mais pesado que o de hoje, se nos fez muito dura. Como havia transcurrido um ano mais e não sabia qual ia ser o esforço. Então, hoje me fez a prova completa de novo, vamos a sacar a medalha, porque fizemos toda a prova. E conseguimos a carrera incluso, mas já tinha contratado um trailer para traerlo, por se a volta era demasiado larga. Ou seja, que vindo o revi, não se pode quejar. Quanto faz que está a teu lado? Está a meu lado hace 10 anos, ali no Bosque de Seis, e andamos todos os fins de semana. Já é um amigo, né? Exatamente, por isso, quando este mais cansado já, o vou jubilar, mas vai ficar comigo. Não o venda, nem se o dê a nadie. Queda comigo, comprei outro cabalho, mas este fica comigo. Queda comigo, comprei outro cabalho, mas este fica comigo. O Círculo Argentino de Cacerias Hípicas Há feito sua última caceria, 203 cacerias em Pinamar, um lugar realmente maravilhoso. Nos han atendido espectacularmente bem, o governo da cidade nos atendido fantásticamente bem. E nos dado muchísimos ánimos e ímpeto para poder chegar a lograr encarar o ano que vem com muitas mais ganas e com muitos projetos interessantes. Por exemplo, fazer em Pinamar a Semana Hípica, em Pinamar, com todo o elemento que maneja a Secretaria de Turismo e com toda a apoiatura logística que tem a Secretaria de Turismo de Pinamar. Os deportes hípicos, em general, estão muito divorciados entre si, são células absolutamente separadas, o hipismo de salto, o hipismo de cacerias, o hipismo de estramiento, o polo, o pato. E o ideal seria fazer uma Semana Hípica para que todo o mundo nos conozca e para que todos os que fazemos algo com o cabalho, que disfrutamos do cabalho e que amamos do cabalho, estemos todos juntos para poder confraternizar, porque isso me parece que é o mais importante que temos. Ojalá que no país, em algum momento, aunque haja distintos tipos de manifestaciones de qualquer natureza, nos sentemos a dialogar, nos sentemos a charlar, nos sentemos a buscar resultantes positivas para que nosotros seamos um pouquinho melhor. O deporte hípico, a lo mejor, pode chegar a ser em Pinamar. Así que agradecemos muito a todos os que nos han seguido en todo este ano através do cobertizo, e vamos a tratar de seguir durante o tempo que nos quede de vida fazendo algo para que o famoso, o magnífico e fantástico amigo que temos, o cabalho, se difunda e seja um pouco mais conhecido por todo o povo argentino. Muchas gracias, feliz ano, feliz navidad, e que o ano que vem seja muitíssimo melhor que o ano. Alali! 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 Alali!